Uma pergunta boa aqui, ó Toco sentado, quando toco em pé fica difícil Vejo tu tocar em pé facilmente, é bom treinar os dois, né? Então, é uma coisa que é muito interessante na sanfona O fato da postura, né? A gente tá tocando sentado A gente consegue, tem uma facilidade, a gente olha o teclado também, fica mais fácil de olhar E aí o fole também, ele fica mais firme, né? Pra gente puxar E de repente, quando a gente fica em pé, muda muita referência do teclado, a referência do baixo, né? O fole já não fica tão preso, né? Vou ver se tá pra cá, a gente vai aqui A gente fica em pé O enquadramento ficou bonzinho aqui quando eu levantei Aí quando a gente fica em pé Muda tudo Mas é porque eu toco bem em pé Porque eu ensaiei muito em pé Eu treinei aqui, ó Eu treinei os acordes Já atrapalhei Eita É, você vê que até o professor erra quando bota a postura na parede Mas é isso Se você quer tocar em pé, você tem que ensaiar em pé também, né? Se você não ensaiar em pé Quando for tocar em pé, você vai acabar se atrapalhando, né? Então, você ensaia em pé, ensaia sentado A partir do momento que você já pegar a manha e tocar em pé Aí vai ficar mais fácil, né? Então vai ficar mais automático de você fazer essa transição Então, beleza? Esse dia é uma pergunta muito boa Que é Essas perguntas estão sendo na live aqui do YouTube E eu tô gravando aqui pro Instagram E pra depois jogar no YouTube também Quem não tiver tempo de assistir a live em tempo